Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento na Globoplay. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série nacional Chipados ganhar uma segunda temporada. E eu decidi fazer esse vídeo, pois após o lançamento da primeira temporada da série na Globo, muita gente vem me perguntar se Chipados terá uma segunda temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já trago uma ótima notícia para quem está curtindo a série, pois a segunda temporada de Chipados está garantida. Inclusive muita gente tinha dúvida se essa renovação iria realmente acontecer, pois uma das autoras da série é a Fernanda Young, que infelizmente faleceu no ano de 2019. Porém, antes dela falecer, ela já tinha escrito boa parte do roteiro da segunda temporada. E o Alexandre Machado, que também é criador e roteirista de Chipados, finalizou o roteiro desse segundo ano da série. Mas essa segunda temporada de Chipados deve demorar um pouquinho para chegar na Globoplay, pois as gravações desse segundo ano da série tiveram que ser ateadas por causa da pandemia do Covid-19. Porém, eu acredito que após o sucesso de audiência do primeiro episódio que foi exibido na Rede Globo, os produtores da série vão querer começar essas gravações do segundo ano de Chipados o mais rápido possível. E com essa confirmação, que a segunda temporada da série já está garantida, a grande pergunta que fica é, quando o segundo ano de Chipados chegará na Globoplay? E como essa segunda temporada da série já está garantidíssima, eu acredito que o segundo ano de Chipados chegará na Globoplay daqui a 6 a 12 meses. Ou seja, entre julho de 2021 e janeiro de 2022. E você, já assistiu a primeira temporada de Chipados, gostou do que viu e ficou super feliz com essa notícia que a série terá uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me sigam nas redes sociais, que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!